Nossas coisas já estão espalhadas Oi gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira por aqui, tô abrindo vlog com vocês, acabamos de chegar em São Paulo Contei pra vocês que a gente tinha uma mini viagem agendada Então, no último vídeo, né, deixei pra vocês aí, a gente saindo de casa, arrumando mala E agora já estamos aqui, agora são 11h30 da manhã, a gente acabou saindo um pouco tarde E estamos indo direto pro loft que a gente reservou É um quarto bem legal, tô ansiosa pra chegar lá, pra conhecer, pra mostrar pra vocês A gente reservou um quarto que se chama Skyloft, que fica aqui em São Paulo É um dos prédios mais altos que tem aqui, fica abaixo do Samp Sky, que é um lugar super legal De vidro, tal, que você entra pra tirar foto, que você olha no chão, assim Mas aí esse lugar é um outro que fica acima do apartamento que a gente vai ficar Mas tem uma vista bem legal, assim, da cidade, sabe? Então, chegando lá, eu vou mostrar pra vocês Estamos ansiosíssimos e muito felizes por poder dar esse passeiozinho aqui E aproveitar esses dois dias, o Lucas tá aqui também E é isso, claro que eu vou levar vocês pra acompanhar tudo comigo Nós temos uma reserva, meio dia e meio, num restaurante super legal também Chama Pé de Manga Então, ó, já estamos aqui, gente A cidade já tá, assim, meio nublado, meio solzinho Tava com previsão de frio Tá com previsão de chuva depois do almoço Mas eu tô aqui com essa blusa, mas já tá meio que esquentando, sabe? Nós temos também uma reserva pra almoçar no restaurante Meio dia e meio Restaurante super legal A gente fez essa reserva pelo Primeira Mesa Que é um aplicativo, gente Que até indico pra vocês É a primeira vez que estamos usando, mas é bem legal Porque se você faz a reserva por esse aplicativo Você tem direito a 50% de desconto Então, vamos supor, você gastou 200 reais lá no restaurante Você vai pagar 100 reais, gente Então, tipo, vale muito a pena Você só tem que fazer um cadastro nesse aplicativo Colocar lá seus dados e tudo mais Tem uma taxa que eles cobram pra você ter o desconto de 15 reais Mas compensa O prédio fica aqui já nessa região Porque eu lembro de ter visto na foto Que tem aquela vista ali E aí Se inscreva no canal. O carro já está no estacionamento, gente. Agora vamos entrar aqui no apartamento. Agora vamos. Não, não. Preço bom, né? Deixamos o carro no estacionamento, gente. R$30,00 para deixar o carro lá. R$32,00, né? Para dormir o carro lá no caso. Direto pelo aplicativo do Instagram. Bom, de volta no carro, gente. O check-in lá no loft é só 3 horas da tarde. Então vamos almoçar agora. Eu estava contando para vocês. Temos uma reserva agora meio de meio no restaurante. Então a gente está indo para lá. Porque agora são 10 para meio dia. E em São Paulo o trânsito é meio paradinho assim, né? Então a gente já está indo com um pouco de antecedência. Porque com reserva nessa primeira mesa, você não pode ter atraso. Tem uma carência de 30 minutos. Mas não sei, né? Em São Paulo tudo é possível. Porque o trânsito está paradíssimo. Vou mostrar para vocês. Ó, gente. Super parada. E olha, só prédio em volta. E olha, só prédio em volta. Estamos chegando no restaurante, gente. O GPS está falando que falta um minuto. Então é por aqui. A gente está totalmente assim, a base do GPS. O GPS engana nós. A gente será enganado. Porque eu acho que é aqui. Ai, ó. Pé de manga. Ai, que bonitinho. E olha, só prédio em volta. 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 Acabamos de sair do restaurante, gente Não consegui, assim, falar com vocês lá Porque tava tocando uma música Extremamente agradável, por sinal, né amor O ambiente é muito sensacional, sério Me senti rica com milhões na conta Só que não Eu e o Lucas não tava nem sabendo como se comportar Gente, que restaurante incrível, sério Os pratos são maravilhosos Eu escolhi um robalo E aí tinha ali um molho de tangerina Uma farofa crocante, um risoto de limão siciliano Cada coisa que eu provei daquele prato Tava simplesmente divino, assim, de sabor, de textura O peixe tava perfeito O risoto E olha que eu sou muito, muito chata Outra coisa que eu achei muito legal, assim, é que apesar de estar frio Vocês viram que tinha até a lareira lá, né Aquelas lareiras... Não é fake não, não é verdadeira Porque tinha fogo mesmo Era verdadeira O meu prato ficou quentinho, a comida, até o fim, gente Porque eu detesto comer comida fria Sabe, assim, eu não gosto Eu gosto da comida quente Se duvidar e eu tiver comendo na metade do prato Eu vou lá e esquento de novo E tava sensacional O Lucas pediu um filé mignon Approve Que é no molho da própria carne Com pimenta verde Um... Purê de mandioquinha, né, Bé? E chimé E chips de mandioquinha Aquele que tinha no seu prato Eu provei o dele também Tava maravilhoso Mas eu fiquei tão... Tão satisfeita com o meu Que até ele, ó Até... Que até ele falou que pela primeira vez Eu escolhi um prato Que ele gostou mais do que a escolha dele Gente, o meu tava muito bom E, assim, muito bem servido A quantidade Não é aquele restaurante Sabe quando você vai, assim, num restaurante chique Que serve aquele negocinho de comida Não Muito bem servido Eu não tava aguentando comer até o final Falei uma pausa ali Depois finalizei meu prato A entrada também tava boa, assim Tava muito boa Não me surpreendeu Que nem eu falei pro Lucas Uma coisa ou outra Achei que o queijinho podia estar mais derretido Colocado um pouco menos de damasco Uma máscara escurinha minha, assim, sabe? Caso fosse eu que tivesse preparado o prato Mas o prato principal Tava divino Vem daí, assim Pra vocês saberem como é que foi Agora Estamos indo Assim, São Paulo é tudo meio longe, né? Então agora a gente tá indo pra uma Doceria que tem aqui Que chama Rick Doces É uma loja de doces, na verdade Que é A loja de doces mais barata do Brasil Por exemplo, tem Milka Aquele chocolate Milka Da Barra Grande A partir de 10,99 Então estamos indo lá Ficar, acho que, próximo da Avenida Paulista E próximo do loft Que a gente vai ficar também Que daí tá quase na hora Já agora são 10 pras duas O check-in é às três Então a gente tá indo Rumo pra lá Vamos passar nesse negócio de doce Dar uma olhada Ver o que tem de bom E aí é óbvio, né? Porque eu vou levando vocês comigo Bora lá Tchau Gente, a Paulista fica reto ali, ó A gente tá numa rua que corta E a doceria é ali, ó Rick Doces Express Já vejo muitas caixas de Milka Ali na frente Tô indo lá Tchau 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 uma bancadinha com duas banquetas tem a cozinha aqui, ó com pia, armário vamos ver o que tem aqui, vocês vão descobrir juntos vamos ver que eu não abri nada ainda aqui não tem nada nada escorredorzinho, caso precise deixa eu ver as gavetas ah, ó, tem talher que mais, que mais, que mais, que mais aqui nada embaixo não deve ter nada, assim, só o básico mesmo, né geladeira olha só, a gente vai colocar as coisinhas que a gente comprou aqui pra gelar armário na parte de cima, o micro-ondas caso precise, aqui temos olha lá, taças tem uns pratinhos, bolos xícaras, olha lá duas xícarinhas tem até uma tostadeira aqui, dá pra fazer um lanchinho copos agora, gente vamos pra cá fazer um tchorã pra vocês, hein aqui, lado de cá temos esse sofazinho precisar, né bem bonitinho, por sinal do lado de cá temos a cama já me joguei em cima dela super macia cobertinha e tudo mais e, gente, olha o suspense tchan 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 desse lado temos a TV que o Lucas já tá mexendo aqui nela uma baita de uma TVzona tem aqui armário, ó bem separadinho pra guardar as roupas e tudo mais e eu acho que a gente vai deixa eu acender aqui a gente nem vai usar isso aqui, né, gente porque eu vou ficar aqui pouquíssimo tempo amanhã a gente já vai embora mas agora vamos para a parte que eu estou assim uau bem aqui do lado da cama temos essa parte lindíssima olha isso tem aqui separado individual a parte só do sanitário bem pequenininho tá vendo mas isso, gente fala sério olha a banheira não é banheira, né é banheira que chama, né amor é banheira, né jacuzzi banheira mesmo, normal e aqui a parte de tomar banho, né a ducha com esse blindexinho aqui mas, gente olha essa vista sério que eu cheguei ali tanto eu quanto o Lucas a gente ficou com medo de chegar na ponta é muito, muito, muito alto dá uma olhada nisso muito, muito alto dá para ver São Paulo inteiro daqui olha só muito, muito, muito alto e do lado de cá temos duas cubas de pia esse espelho orgânico que eu achei coisa mais linda bem bonitão mesmo olha só e é isso, gente vamos ficar hospedados aqui hoje e amanhã e eu amei demais achei lindíssimo cumpre com as fotos lá, ó eles foram super atenciosos tá tudo muito limpinho bem cheiroso também bem organizado que isso é bem importante e, gente ó 10 e 10 tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Melhor apagado, peraí É, tá super embaçada Porque tá frio Mas, dá pra vocês terem uma noção E, ó Ah, tá vendo ali, ó A luz vermelha ali, a gente foi lá Buscar a pipoca, no óculos Bem de esquina ali, ó, deixa eu ver se eu limpar Dá pra vocês ver melhor Bem ali, ó Mas olha isso, gente, que coisa mais linda Que lindo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É muito bom. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Cá estou, ó. Tirei um cafezinho, inventei moda também. Coloquei um chocolatinho aqui dentro. Ficou muito, muito bom. Agora, não, dá um misu. Tira um print dessa tela porque estou de vermelho, gente. Acho que é a primeira vez, não, que no Natal eu usei. Mas, ó, consegui usar o meu suéter vermelho. Primeira vez, comprei ano passado, nunca tinha usado. Mas tá um friozinho aqui. Aqui dentro do AP não tá, né? Mas tô fazendo fotos, então já coloquei. Mas tá 14 graus agora. O vidro tá todo embaçado, tá frio, gente, lá fora. E aí, daqui a pouco, a gente vai fazer o check-in. Então, check-in não. Check-out. Daqui a pouco, a gente vai fazer check-out do AP. Já até fechamos a mala. Já pegamos tudo que tava espalhado por aqui. E daqui a pouco, a gente vai embora. Eu só vou agora fazer uma make que eu estou de cara lavada. Meu cabelo deu uma arrumadinha básica agora cedo. Tomei banho, troquei de roupa. Então, eu vou fazer uma make. Daqui a pouco, a gente já vai embora. Tô tomando esse cafezinho, porque vem cápsula, né? Que fica com duas cápsulas. Aqui o Lucas tomou a dele ontem. Mas aí, acho que a gente vai passar a tomar café mesmo em algum lugar. E aí, eu mostro pra vocês. Tá bom? Mas, vamos ali ver a coisa bonita. Eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho. A vista, gente. Olha, a parte mais linda pra mim. O AP, no todo, é muito, muito, muito gostoso. Muito confortável. Bem tranquilo. Muito, muito limpinho, sabe assim? Mas a vista, olha, de tudo aqui a vista, eu fico lá toda hora. A gente tá aqui, do nada, eu vou lá e fico só olhando, sabe assim? Até onde o olho alcança. Porque, gente, é muito alto. Muito, muito, muito mesmo. Mas é muito lindo. Olha, valeu muito a pena. Valeu cada centavo. Assim, já agradeci muito, muito a Deus pela chance, né? De estar podendo viver isso. Por mais que seja uma mini viagenzinha, dois dias, do lado da minha cidade. Mas a gente sonhou muito tempo, sabe? Em poder dar um passeio, em poder sair, em poder aproveitar um pouco. Então, poder tá fazendo isso hoje, sabe assim? Vim, dar essa volta, descansar, tranquilo. Nossa, é só Deus mesmo que pode proporcionar isso pra nós. E eu sempre vou dizer que também, vocês, né? Por estarem aqui comigo. Então, por isso que eu faço questão de compartilhar cada coisinha aqui com vocês, gente. E é isso. Vamos lá, então, que eu vou fazer uma makezinha. Pra dar um glow nessa cara de fantasma, né? E aí, daqui a pouco, a gente já vai embora, gente. Ai, coração. Olha, eu vou deixar vocês aqui comigo. Com essa vista belíssima. Tem uma baguncinha ali. E vou, gente. Será que vocês vão conseguir me enxergar? Acho que sim, né? Vou maquiar. Ó, minha bolsinha de maquiagem. A única coisa que falta guardar, eu deixei aqui. Mas eu vou só passar mesmo hidratante, um blushzinho, só pra dar uma cor, viu, gente? Mas é muita coisa, não. E aí, eu vou deixar vocês aqui. 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 Super bonitinho. Então, a gente parou pra tomar um cafezinho aqui. Eu não vou saber o nome. Chegando aí, eu já mostro pra vocês. Espera aí. E tá chovendo, gente. Aqui é o café, ó. E aí, eu vou deixar vocês aqui. E aí, eu vou deixar vocês aqui. E aí, eu vou deixar vocês aqui. Chovendo. Chovendo. E aí, eu vou deixar vocês aqui. E aí, eu vou deixar vocês aqui. Tá muito barato, gente, gente. E aí, eu vou deixar vocês aqui. Gente, fui lá no shopping Tava fechado, a gente ficou esperando um tempo lá na frente Mas tava fechado, vocês acreditam? E o moço pegou nosso telefone e tudo mais Pra falar do tênis Mas não responderam ainda Então, assim, nós viemos embora pra casa Mas decidimos que vamos visitar mais um lugar daqui Que eu queria muito conhecer Um bairro muito, muito tradicional Aqui em São Paulo, que é o bairro da Liberdade Mas eu tenho a impressão que este vlog já está, assim, no time E se eu continuar gravando, vai hiperlotar a minha memória Porque eu tenho pouquíssima memória nesse celular, gente E eu já tô com outro vlog que eu tenho que editar ainda Enfim, eu vou encerrar com vocês por aqui Muito, muito feliz, muito mesmo Espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar Foi um vlog diferente Um vlog aí de uma mini viagem que nós fizemos Mas é claro que eu iria compartilhar com vocês E aí, então, aguardem que no próximo vlog Eu coloco pra vocês aí Conhecendo o bairro Liberdade O que nós vamos fazer por lá O que nós vamos ver Tava vindo umas indicações aqui bem legais Olha que eu tô com a mão na frente do Lucas No retrovisor, gente E aí, daí eu mostro pra vocês, então Mas nesse vídeo Eu vou ficando por aqui Quero agradecer imensamente a cada uma de vocês Por estarem aqui comigo Tô muito feliz, eu e o Lucas Eu tô muito, muito, assim, saltitante Porque eu amo Contei, acho que no outro vídeo Que eu amo São Paulo, gente Eu adoro essa cidade Eu acho que tem tanta opção E vou falar de verdade Que eu tenho super um sonhozinho De morar aqui um dia, sabe? O Lucas, ele meio que torce o nariz Ele não gosta muito, não Do trânsito, das coisas, assim Cidade muito grande Mas eu morro de vontade De falar a verdade pra vocês Mas então, aí Só compartilhando aí um pouco Obrigada pela sua companhia Não esquece de deixar o like Que vai me ajudar bastante Envia esse vídeo pra uma amiga também Que tá afim aí, ó De ver um tour de viagem Um pouquinho de coisa diferente E é isso Um beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo É claro Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau